Bem-vindo ao canal Acredite Nessa História. Aqui, você irá encontrar curiosidades surpreendentes sobre seus famosos favoritos. Homem sai do porta-malas do carro de Ronaldo Fenômeno antes do jogo. Inscreva-se agora para não perder nenhuma novidade. Você não vai acreditar no que o Ronaldo Fenômeno fez no último sábado ao chegar no Independência para acompanhar a vitória do Cruzeiro contra o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. O pentacampeão mundial e atual dono do clube mineiro protagonizou uma cena totalmente inusitada que deixou todos os presentes curiosos. Imagina só, Ronaldo chega no estacionamento e, ao abrir o porta-malas do seu carro, retira um homem de lá. Isso mesmo, um homem estava dentro do porta-malas do carro do ex-jogador. A cena foi flagrada pelo jornalista esportivo Orlando Augusto, que estava no local e não perdeu a oportunidade de registrar o momento. Mas as surpresas não acabam por aí. A esposa do Ronaldo, Celina, também aparece no vídeo tentando evitar que o jornalista grave a cena curiosa. O profissional, inclusive, chegou a se desculpar com a modelo durante o registro. Após conseguir as imagens da cena inexplicável, Orlando compartilhou o vídeo nas redes sociais e deixou seus seguidores ainda mais intrigados. Segundo o jornalista, ele estava atrás do Ronaldo para conseguir um autógrafo, já que os dois são velhos conhecidos de tempos antigos no cruzeiro. Mas a pergunta que não quer calar é, quem é esse homem que estava dentro do porta-malas do carro do Ronaldo? E por que ele estava lá? Essa é uma curiosidade que todos os fãs do fenômeno estão tentando desvendar. Até o momento, ninguém sabe ao certo quem é o homem misterioso que estava no porta-malas do carro do Ronaldo Fenômeno. A cena deixou todos os presentes no estacionamento do Independência bastante intrigados e gerou diversas teorias nas redes sociais. Alguns internautas especularam que poderia se tratar de um amigo do ex-jogador que resolveu brincar e entrar no porta-malas do carro. Outros acreditam que poderia ser um segurança ou até mesmo um funcionário do clube que precisava ser transportado de forma discreta. O fato é que a cena curiosa protagonizada pelo Ronaldo despertou a curiosidade de todos e deixou muita gente se perguntando sobre os detalhes dessa história. Será que um dia saberemos a verdade por trás desse mistério? Enquanto isso, os fãs do fenômeno seguem acompanhando as notícias do seu clube do coração e torcendo pelo sucesso do time nos próximos jogos. Ronaldo, por sua vez, segue sendo um dos maiores ícones do futebol mundial e continuará dando o que falar por muito tempo ainda. Esperamos que você tenha gostado de descobrir curiosidades surpreendentes sobre seus famosos favoritos em nosso canal ou acredite nessa história. Continuaremos trazendo histórias interessantes e informações exclusivas sobre personalidades do mundo do entretenimento e do esporte. Não perca nossos próximos vídeos e junte-se a nós nesta jornada emocionante de descobertas sobre seus ídolos. Obrigado por assistir! E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.